Como seria a música Evidências cantada por alguém que gosta muito de comer? Almoço e batata frita Sobremesa mandei aquele pudim Se quiser pode se juntar a mim Diz que é verdade, come a vontade Mas não esquece de tomar o refri Tem chocolate, come a vontade Que ainda tem mais vindo por aí